Na região nordeste mineira, um homem que segundo a polícia saiu recentemente do sistema prisional foi preso por ameaçar a mulher e os filhos. O caso foi registrado no bairro Maria da Glória em Coronel Murta. De novo a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre esse caso. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia militar, assim que recebeu a denúncia, enviou uma equipe até a residência do casal. E quando os militares chegaram lá, encontraram o homem com a arma calibre .380, carregada com oito munições em mãos. De acordo com a polícia, uma mulher de 35 anos, que é companheira dele, contou que ele havia feito uso de drogas e que por causa dos efeitos dos entorpecentes, ele a acusou de traição. Além de ameaçar a mulher, o homem também ameaçou os filhos de 8 e 15 anos. Ainda de acordo com os militares, o suspeito saiu da prisão recentemente e possui passagens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O caso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, na cidade de Araçuaí, onde foram tomadas todas as devidas providências. Já a arma foi apreendida. Saulo.